Quando a gente fala de exames de imagem, a primeira coisa é, a gente precisa entender dentro da ressonância o que é cada um dos cortes, tá? Existem três tipos de corte que a gente tem na ressonância magnética. E quando eu falo corte, é porque é realmente corte, tá? Quando o cara deita lá dentro da ressonância, deita na ressonância, ou a ressonância vai cortar o joelho assim, ou ela vai cortar o joelho assim, ou ela vai cortar o joelho assim. São as três formas que dá para cortar o joelho, tá? Quando ela corta assim, é o corte sagital. E você vai ver o joelho de lado. Quando ela corta assim, é o corte frontal. Você vai ver o joelho de frente, tá? E quando ela corta assim, ela corta na transversal. Você vai ver o joelho de cima, tá? O que é o corte axial. E a gente precisa entender essas características aqui, por quê? Cada uma dessas... Cada um desses cortes vai ser indicado para identificar uma determinada lesão. Não adianta, por exemplo, eu querer aqui no corte axial, ficar procurando uma lesão de LCA. Não é o ideal. Em contrapartida, não adianta eu aqui no corte frontal, ficar querendo ver, por exemplo, articulação femoropatelar. Porque não é o corte ideal. Aparece? Sim, aparece. Mas não é o ideal. Vai no quadro de São Paulo, enorme, que tem, sei lá, milhares de bichos, mas vai procurar um, sei lá, um King Kong lá. Não sei se achar, porque lá não é o lugar dele. Entendeu? Você precisa procurar nas estruturas, naquelas imagens que realmente são as principais para serem avaliadas. Tá? O primeiro passo é saber qual corte é o corte ideal para aquela estrutura que você quer avaliar. Porque cada estrutura é identificada e avaliada em um corte específico, seja ele frontal, sagital ou axial. Então, o primeiro passo é saiba qual é a estrutura que você quer avaliar, que você vai procurar, e aí vamos atrás daquele corte específico. Tá? É lógico que elas vão aparecer em praticamente todas as três. Todas as estruturas aparecem em maior ou menor grau em todas as três articulações, em todos os três cortes. Mas precisa ver o ideal para cada uma delas. E é lógico, a gente pode falar que diplica-se no avial, a gente pode falar de plica superior, bolsa inferior da patela. Cara, são milhares de estruturas que a gente tem no joelho, que a gente tem no quadril. Mas aqui, o nosso objetivo hoje, meu objetivo com você, é facilitar a tua vida e te falar das principais estruturas que você vai precisar saber nos exames de imagem, até para confrontar com o teu paciente. Você está lá no churrasco, alguém já deve ter passado por isso, no churrasco, na reunião de família, a tua tia chega e fala assim, ô, você está comigo? Sabe o que eu comigo ontem, inclusive? Minha tia Claudina, veja a tia Claudina? Chegou para mim ontem com uma ressonância do pé dela e queria prerromper o que tinha. Estou fisioterapeuta na cabeça dela, eu preciso saber disso. Aí você está no churrasco, o cara está com o dedo no joelho e fala, ô, dá uma olhada nesse exame de imagem aqui para mim, dá uma olhada na minha ressonância aqui. Isso é muito comum, não sei se já aconteceu com você, mas é muito comum de acontecer quando você não sabe, você olha lá, vai, olha a ressonância, fala, deixa eu ver o laudo. Aí você vai ver o laudo para saber o que tem. Então, olha lá, o corte frontal, onde você vai ver o joelho de frente, ele é o indicado, ele é o ideal para você avaliar os ligamentos só laterais, tanto lateral quanto medial, os meniscos, tanto lateral quanto medial também, e a articulação fêmurotibial. Ponto. Amir, dá para ver outras coisas nesse corte? Sim, lógico, evidente que sim. Mas, dentre as grandes estruturas, aquelas principais, essas aqui são as principais estruturas a serem avaliadas no corte frontal. Já no corte sagittal, olha só, tem bastante coisa, no corte sagittal é esse aqui, você consegue ver bem o ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, articulação fêmuropatelar, articulação fêmurotibial, cartilagem retropatelar, os meniscos, tendão patelar, tendão cortecipital, e a pata de ganso. Dentre as principais. LCA, LCP, articulação fêmuropatelar, fêmurotibial, olha só. Eu estou aqui, meniscos. Vocês estão vendo aqui, meniscos no corte frontal. Opa! Mas eu estou aqui também com meniscos no corte sagittal. Ambos os cortes podem ser muito bem utilizados para a gente avaliar o meniscos. Alguns deles, a gente vai utilizar um corte só. Algumas das estruturas, a gente utiliza um corte só. Outros, a gente vai avaliar uns dois. Em algumas vezes, você vai ficar... Um corte só te deixa em dúvida. Você vai confirmando o outro. Às vezes, só em um corte, você não conseguiu ver exatamente a lesão. mas no outro está evidente. Imagina a forma. Imagina só um salame. O salame. Você cortou o salame aqui. Cortou. Se eu vou lá depois, depois eu corto no corte frontal, eu não vou conseguir pegar toda a parte do salame. terão partes do salame que ficaram fora desse corte. Por isso, quando possível, você avaliar as duas é extremamente importante. E já no corte axial, as principais estruturas avaliadas são articulação femoropatelar, cartilário e retropatelar, e ligamento pateliofemoral medial e lateral. O que eu quero deixar claro aqui é que nesse corte, no corte axial, para nós, fisioterapeutas, o mais importante aqui é articulação femoropatelar. O corte axial está muito relacionado à avaliação da articulação femoropatelar. Dessa parte aqui, articulação femoropatelar, cartilagem retropatelar, ligamento pateliofemoral lateral e medial, tudo relacionado à articulação femoropatelar. O corte axial, ele é quase que específico para isso. Tá? Beleza? Tranquilidade? Para a gente começar a falar das estruturas? Alguma dúvida até agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Vamos falar agora sobre LCA. Avaliar LCA na ressonância magnética. Primeiro passo é o seguinte. A gente precisa saber identificar um LCA normal. Aonde que nós vamos procurar o LCA? Ligamento cruzado anterior. O principal corte é o corte sagital. Dá para ver em ovos? Sim, dá para ver. Mas o principal deles é o corte sagital. É esse aqui onde você vai ver o joelho de lado. E olha só. O LCA, ele está bem aqui. Ele está dentro da articulação. Está bem aqui o LCA. Isso aqui é o LCA. Deixa eu ver se é o LCA. É o LCA. Isso aqui é o LCA. Então, o corte da ressonância, ele vai começar ele vai começar daqui. Então, se você for procurar o LCA nas primeiras imagens, você não vai encontrar. Porque ele está dentro da articulação. Então, você vai encontrar o LCA. Onde que você vai procurar ele? Onde procurar? na parte central do joelho. Nas imagens do meio da ressonância. E uma só imagem nem sempre vai ser suficiente para você diagnosticar uma lesão de LCA. Por quê? O que significa? LCA. Ligamento cruzado anterior. Se ele é cruzado, quer dizer que ele é assim. Então, olha só. Isso aqui é um ligamento reto e esse aqui é um ligamento cruzado. Imagina só agora que eu vou cortar o meu joelho o corte sagital. Certo? Se o meu ligamento fosse assim, eu vou cortar reto até para trás eu vou cortar e eu faço bem no meio para iniciar. aí eu consigo ver tudo. Só que ele é cruzado, ele é assim. E quando a ressonância corta, ela faz isso aqui. Ou seja, cortou aqui. Então, em uma parte eu vejo a região superior e na outra imagem da ressonância eu vou ver a parte de baixo. Geralmente é assim que você vai ver. E eu, por vezes, como você só vê metade do ligamento, você pode pensar que existe uma lesão de aliciar ali. E não. Você precisa na sua cabeça montar o quebra-cabeça para poder juntar aquelas duas partes do ligamento. Está sacando? Está dando para ver comigo? Então, assim, para você diagnosticar as lesões no exame de imagem, você precisa tê-las na sua cabeça anatomicamente. Certo? Olha só. nessa imagem aqui, para que eu acerte o LCA, o que eu preciso pensar? De onde vai o LCA para onde vai o LCA? Bom, ele sai da região posterior do fêmur e vai para a região anterior da tíbia. Aonde que eu consigo ver aqui aonde que eu consigo ver aqui uma estrutura que sai da região posterior do fêmur e vai para a região anterior da tíbia? Está aqui, região posterior do fêmur e olha lá, indo para a região anterior da tíbia. Está aqui o LCA. E nessa imagem, ele veio inteiro. Ele não foi cruzado o suficiente a ponto de a gente ver só metade na parte de cima e metade na parte de baixo. Em contrapartida, vai dar para você entender muito bem isso que eu vou falar agora, aqui. Vou até falar um pouco do LCP para poder explicar o que eu estou falando aqui em relação ao LCA. O LCP sai da região anterior do fêmur e vai para a região posterior da tíbia. Se a gente ver aqui, está aqui esse cordãozão preto. É o LCP. Você está vendo que ele parou no meio do caminho? Ele está parado no meio do caminho aqui. Se eu não tivesse a noção de que ele é cruzado, pera lá que o LCP está rompido. Só que o que eu vou fazer? Opa, pera lá. Vamos para a imagem seguinte. Opa, na imagem seguinte eu consigo ver aqui. olha que bacana. E aí eu vou pronto e seguindo eu consigo ver mais ainda o final dele. Então, a tua cabeça você vai juntar essa parte com essa parte e mais essa parte aí você vai ter o ligamento inteiro. Daí a importância de se saber a anatomia. se a gente não souber a anatomia vai ficar mais complicado de avaliar os exames de imagem. Sem dúvida. Isso aqui pode remeter a uma lesão e não é lesão. Beleza? Então, vamos lá. Vivo do LCA íntegro. Está aqui o LCA íntegro. no corte sagital. Até agora informação importante sobre o LCA. Eu vou avaliar o LCA no corte sagital. Por muitas vezes eu vou precisar montar o quebra-cabeça e eu vou procurar na região central da ressonância. Eu vou procurar um cordão preto que sai da região posterior do fêmur e vem para a região anterior da tíbia. Eu não vou achar LCA aqui, não vou achar LCA aqui, não vou achar LCA aqui. Opa! A partir daqui é que ele vai começando. Beleza? Então, vamos ver agora aqui a diferença de um LCA íntegro versus um LCA rompido. E para isso, para qualquer que seja a lesão, o teu primeiro passo é colocar na cabeça a imagem íntegra. E eu fiz questão de começar aqui com LCA interar isso aqui para você. Dá para ver esse cordão aqui, não dá para ver muito claro. Pode escrever aí no chat, coloca, estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo. Está muito claro aqui. Porque aí fica mais fácil da gente ver o lesionado. você consegue perceber que aqui é uma imagem diferente. Olha só. Está começando os cortes aqui na região de fora, de dentro aqui, está começando a cortar daqui, indo para dentro e tal. Aqui começa mais ou menos a ter o LCA. e você consegue ver aqui nessa região que diferentemente daqui que você tem esse cordãozão, olha só. Olha só como está o negócio bagunçado aqui nessa parte. Você consegue, você está identificando, está vindo junto comigo. Aqui você tem um cordão, uma corda, evidente, clara. aqui você tem fumaça. Espera lá, tem alguma coisa estranha aqui, velho. Tem alguma coisa estranha. Eu preciso encontrar isso, mas no meio da articulação eu estou encontrando fumaça. Cara, está estranho isso. Eu não consigo me identificar de fato o LCA. E quando a gente fala de LCA ou LCP é bacana porque a gente consegue inclusive comparar um com o outro. Olha só que doido aqui. Se eu estou vendo uma fumaça aqui nessa região do LCA, isso já não acontece no LCP, olha só. Olha só esse cordãozão preto. O LCP é um cajado. É um cesão que tem ali na região de trás do joelho. É isso aqui. Olha só o finalzinho dele e aqui está o início. Lembra? Monte o quebra-cabeça. Montou. LCP ou LCA da fumaça? Está aqui a lesão de LCA. Conseguiu ver? Conseguiu ver? Consegui ver, consegui ver, consegui ver. E compara. Sempre que tiver estruturas ali que você possa comparar, compare. Aqui fica muito claro da gente comparar LCA e LCP. Fumaça versus cordão. Fumaça versus cajado. E aí a gente vai um pouco mais a fundo. O que é ir um pouco mais a fundo? Você já percebeu, já deve ter percebido, ou se não percebeu, você vai começar a perceber a partir de agora. O seguinte, sempre que você for pegar uma imagem de ressonância, tem uma imagem que é mais escura e uma imagem que é mais escura e outra que é mais escura do mesmo corte. Você tem um corte sagital mais escuro, um corte frontal mais escuro, um corte frontal mais claro, um corte axial mais escuro, um axial mais claro. É o que a gente chama de ponderações da ressonância, em T1 ou T2. T1 é essa aqui de cima, quando você vê as estruturas mais pretas, mais densas, e sempre vai ter a mesma imagem em algumas pessoas falam que essa imagem em T1 é para você ver a anatomia e T2 é para você ver de fato a lesão. não gosto disso, porque você vai ver a lesão nas duas imagens. Mas na de T2 você vai ter características mais brilhantes, você vai ter um predomínio mais branco, reflexivo. Olha só o que eu quero dizer com isso. Você consegue ver que aqui dentro do joelho está mais branco, é a mesma imagem, isso aqui é o mesmo consciente, é o mesmo expansão, isso aqui é a ponderação em T1 e aqui em T2. Você consegue ver que aqui está pretão e aqui está mais branco dentro do joelho. Quando você vê em T2 um predomínio branco, o branco é inflamação, é líquido, ele reluz. ser líquido é sinal de inflamação. Aí você vem e fala, vamos lá, vou para o TCA. Putz, está fumaça, não está legal, está estranho isso aqui. Aí você vem para T2 cheio de líquido lá, o que quer dizer? Líquido é processo inflamatório, opa, você está inflamado aqui, teve uma lesão. quando você vê um acúmulo de líquido, como tem também aqui, a gente vai falar na hora de condromalácia, aqui na articulação fímero patelar também, é sobrecarga, é lesão. Então aqui eu tenho um diagnóstico de lesão do LCA. Olha só, é a mesma imagem, é o mesmo joelho olha só o pretão aqui, está vendo? Embaixo eu consigo ver menos nítido, mas está aqui. Por que menos nítido? Porque a gente tem um reflexo maior em T2. Mas você consegue ver, está aqui o LCP. Está aqui o final do LCP. Aqui a gente consegue ver um fiapinho safado do LCA, que está bem aqui, vou fazer para você aqui ver. Aí, esses três pontinhos que a gente consegue ver do LCA. Lesão do LCA. Como é que eu volto isso aqui agora? Não é que eu apago isso. Borracho. Apaga isso. Pronto. Estão comigo? Estão comigo? E assim, fica agora que esse passo a passo vai ficar mais fácil, né, velho? Fica mais fácil da gente identificar. Primeiro passo, anatomia. Depois, aonde é que eu vou encontrar? Pô, região posterior do fêmur para a região anterior da tíbia. Massa, vamos direto para lá. E não esqueça, monte o quebra cabeça. Tá? Aqui no LCP dá para a gente ver muito bem esse quebra cabeça sendo montado. E é bom. Bora contar. Galera, a gente vai mostrar certo e errado, normal e lesionado, normal e lesionado para entrar na cabeça. razoável de uma coisa, você só vai ficar em exame de imagem, é pegando exame de imagem e avaliando isso aqui, ó. Eu peço para muitos dos meus pacientes deixarem exame de imagem aqui para ficar vendo exame de imagem. Você precisa ver. Esse é o mesmo diferente do teu ICA, por isso que a gente vai fazer essa ordem de exame inclusive aqui. porque em uns vai ser mais fácil de avaliar e em outros vai ser mais difícil. Você precisa sentar a bunda lá e torar no LCA, torar nas estruturas todas elas que você quer. Olha olha só normal rompido tá normal aqui o LCA cadê fumaça e aqui o que a gente viu a gente viu essa fumaça né no LCA mas existem outras formas da lesão nem todas as lesões de LCA vão ser iguais elas vão se apresentar em características diferentes umas vão ser mais inferiores outras vão ser mais inferiores outras vão ser diferentes e eu vou mostrar para você aqui agora uma outra forma de você ver a lesão do LCA mas coloca na sua cabeça primeira coisa que você vai procurar é você vai ver se tem alguma coisa parecida com e veja só LCA ele é estendidão enquanto LCP é isso aqui é um cajado e olha só que doido isso isso aqui é biomecânica também quem me conhece sabe que eu sou na biomecânica dentro da comunidade de fome a metodologia de tratamento é muito em cima de biomecânica e isso aqui é biomecânica se você for ver o LCA esticado e o LCP é em forma de ser porque essa ressonância é feita com o joelho em extensão quando você está com o joelho em extensão o LCA está tenso então o LCA está segurando a tíbia porque o joelho está em extensão extensão tensiona o LCA já o LCP ele fica tenso durante a flexão durante a extensão ele está relaxado é por isso que ele fica assim em formato de C ele está frouxo se fosse feito em flexão isso aqui estaria no talo estaria retinho também olha lá outra forma de lesão vamos lá a gente está começando aqui da região lateral essa aqui é fíbula então está começando os cortes da região lateral lateral para medial lateral da fibula para medial sem fíbula está lá a partir daqui aqui ó pôndulo pôndulo a partir daqui está na região intra articular tá mesma coisa eu vejo uma concentração de um hipersinal que é esse branco demais hipersinal no T2 isso já me remete a uma lesão e eu não vejo LCA mas eu vejo LCP não espere no T2 você achar uma imagem tão clara quanto essa em T1 tá por isso que muita gente fala que T1 é para ver a anatomia T1 é para ver a estrutura e T2 é para você confirmar a lesão eu não gosto muito de utilizar isso aí porque eu vou juntar as duas tanto para ver a imagem quanto para ver a lesão mas você consegue me acompanhar a ponto de perceber que esse por exemplo esse CP que está íntegro aqui eu consigo vê-lo com muito menos nitidez por exemplo do que esse aqui que está em T1 tá mas por quê porque aqui está lesionado não porque aqui é um corte ponderado em T2 tá e não tem como a gente falar de LCA sem falar de LCP e falar de LCP sem falar de LCA porque eles são muito íntimos estão muito são íntimos estão muito próximos um do outro então aqui falando de LCA a gente já acaba falando de LCP logicamente certo então está aqui onde é que está o LCA aqui o LCP você já viu está aqui o LCA a única coisa que a gente vê do LCA aqui isso vem aqui pronto só isso filetinho lesão é uma outra forma se lá a gente viu a fumaça aqui a gente está vendo um filete uma lesão quase incompleta do ligamento cruzado anterior para ficar claro a diferença de T1 para T2 T1 para T2 T2 é muito mais reluzente o branco que você está vendo aqui em T2 ele é reflexo ele é líquido ele é implamação porque a gente não vem em T1 isso aqui é a mesma imagem é o mesmo joelho aqui T1 e aqui T2 ok? e tem outras coisas interessantes quando a gente fala de LCA que são os indicativos de lesão às vezes você fica na dúvida se tem realmente uma lesão ou não do LCA ali mas tem características que você encontra na ressonância que vão te indicar esse LCA está rompido sim hein cara que indicativos são esses? estão bem aqui Grazea está mexendo demais aí no seu computador está rabiscando meu computador aqui verticalização do LCP é demaótico na região lateral da tíbia ou hipersinal próximo ao ligamento o que quer dizer isso? vamos lá vou mostrar tudo isso aqui para vocês o LCA ele é tenso em extensão tá? tá aqui a flexão estendeu você você tensiona o LCA mas se você não tem LCA o que que vai acontecer com a tua tíbia? ela anterioriza certo? e olha só imagina que você tem um LCP aqui tá? a origem ali lá do fêmur e aqui tá na tíbia e aqui tá normal só que essa minha tíbia anterioriza você concorda comigo que o LCP que era pronto assim pronto LCP é assim um cajado pronto aqui tá inserção dele na tíbia se eu não tenho se eu não tenho LCA a minha tíbia ela anterioriza se a minha tíbia ela anterioriza o meu LCP vai ficar mais reto então ele vai deixar de ser um cajadão assim ele vai ficar mais reto é a verticalização do LCP é um indicativo de lesão do ligamento quando você começar a ver que ele tá reto demais assim ó opa indica a lesão do LCA além disso é dema óptio na região lateral da tíbia isso é massa pelo seguinte vem cá deixa eu baixar aqui pra você vir comigo aqui ó o maior mecanismo de lesão do LCA é o valvodinâmico do joelho o teu joelho medializa a adução quando você vem derrando o fêmur o joelho vem pra dentro quando o joelho vem pra dentro o que que eu faço faço isso aqui ó o joelho pra dentro eu faço isso ó parrada na região lateral do fêmur com a tíbia e aí eu tenho eu tenho isso bem aqui que é o que a gente chama de edema ósseo é esse branco aqui ó na região do planalto lateral do cônjulo femoral do fêmur desculpa do cônjulo lateral do fêmur ou do planalto lateral da tíbia olha só esse branco aqui ó isso aqui é edema ósseo é o branco dentro do osso é edema do osso ele não vai se expandir ele vai ficar concentrando esse processo inflamatório no seu interior isso é um indicativo de lesão do ligamento cruzado anterior é edema ósseo na região lateral do joelho e eu já falei pra vocês né do hipersinal na região do ligamento que é esse esse branco na região ali intra-articular e assim a gente tem as principais características das lesões do ligamento cruzado anterior o que eu quero que você faça a partir de agora próxima ressonância que você pegar você vai buscar essas características pega essa aula vai vendo essa aula aqui de novo mas pega essa aula e vai avaliando lá com a ressonância vai contestando vai vendo tudo isso que a gente está falando tá porque é assim que as coisas vão entrar de vez na cabeça tá é a prática você precisa treinar seu olho exame de imagem é treinar o olho é treinar o olho é treinar o olho é treinar o olho